Terça-feira é dia de abastecimento do canal de cortes, só o filé mignon do podcast do Sexto Round. Ontem o programa teve uma hora e meia e o Leandro Bastaca foi lá, selecionou os quatro melhores trechos de cinco, seis, sete minutos com a participação do Vitor Miranda, claro. Então, se você não conferiu o programa ontem, vai lá no nosso canal de cortes, o link tá na descrição, se inscreve também, por favor. Vamos à resenha. Vocês viram na semana passada que Armand Saruken foi punido pela Comissão Atlética de Nevada com um gancho de nove meses por agredir o fã que o insultou na entrada pra luta contra o Charles Dubronco. Só que ele tem a opção de participar de uma campanha anti-bullying nos Estados Unidos e diminuir essa pena pra seis meses. Saruken e seu empresário já adiantaram que farão isso, estão à disposição das autoridades e tudo mais. Sendo assim, o Armênio estaria liberado pra trabalhar nos primeiros dias de outubro, a tempo de disputar o Cinturão dos Leves com o Islan Mahashev no PPV de Abu Dhabi, dia 26 desse mesmo mês. Situação da categoria resolvida. Certo? Errado? Tem algo cheirando muito mal e, pelo visto, Saruken não vai fazer a viagem. O que aconteceu com ele exatamente não sabemos, mas ontem, do nada, Dachemporê mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Se o Arman não puder lutar, vamos de novo, Islan. O campeão respondeu um simples não obrigado, mas adicionou, abre aspas. Eu preciso de um novo alvo. Por fim, Michael Chandler veio a público revelar que o ofereceram o title shot, a luta contra a Mahashev no PPV de Abu Dhabi. O russo não negou, só torceu o nariz, abre aspas. Você não é confiável, cara. Um tweet do seu mestre, você já corre. O campeão precisa de um desafio real. E Chandler basicamente confirmou que é isso mesmo. Já tem outros planos, abre aspas. Se o dedinho do McGregor estiver pronto em setembro, vamos à esfera, o maior evento esportivo da história dos esportes. Vamos lá, é óbvio que tem algo acontecendo. Os caras estão sabendo de alguma coisa que não vazou pro público. Porque são três fontes sem qualquer conexão entre si, confirmando exatamente a história. Saruken tá machucado, teve um problema familiar, tá com problema de visto, não vai fazer mais a campanha anti-bullying? É muito simples. Pra terem tentado reservar o Michael Chandler pra outubro agora, em julho, é porque não há muitas opções disponíveis. Lembrem-se, a rigor, o cara vem de derrota pro Dustin Poirier, perdeu três das últimas quatro e não pisa no octógono há dois anos. E o pior, olhando pelo ponto de vista da empresa, o cara prefere esperar o enorme ponto de interrogação que virou o McGregor do que disputar o título, que fica um pouco desvalorizado. Então, se nem o sexto do ranking, que estaria recebendo o tarot shot mais bizarro da história, topou, o que diabos sobra pra Islamahashev? Aí trago a vocês a pergunta mais óbvia do mundo. Por que não Charles do Bronx? Ele é o número dois do ranking, tá logo atrás do Tsarukian e só perdeu uma decisão dividida apertadíssima. Já que Gate, Poirier, Chandler, McGregor, tá todo mundo fora e o Max Holley já tá palavrado com o Ilia Topuria, no peso leve só sobra o Charles e o Matheus Ganrou. Um foi campeão do mundo, é extremamente popular e já tem rivalidade estabelecida com o russo. O outro não tira cinco fotos no shopping da cidade e há um ano e meio perdeu pro BNU Dariush. Se o lance é atrair público, fazer barulho, o brasileiro definitivamente está na frente do concurso. Ah, Renato, que absurdo. O cara recebendo o tarot shot em caso de derrota. Como você pode ser a favor? Não seria o primeiro nem o último, tá? José Aldo enfrentou pior terreno pelo cinturão dos galos vindos de derrota. E o El Romero pegou Israel Adesanya na exata mesma condição. Ambos eram populares com currículos extensos. E, de novo, se ofereceram pro Chandler, que nunca foi campeão do UFC e é menos popular que o Charles, há total esperança. Esse seria o momento ideal pro Charles passar a mão no telefone, sondar a situação do Tsarukian, ver se é isso mesmo, se for, começar a trabalhar com tudo que tiver pela oportunidade. Porque, sinceramente, ele pode ser a única opção pro Mahashev lutar nesse evento de Abu Dhabi. Sim, o russo vai tentar pescar o vencedor de Leon Edwards vs Belal Mohamed, que lutam no dia 27 de julho pra tentar o duplo campeonato no Oriente Médio. Mas, um, e se o Belal virar o campeão? Eles treinam juntos, como fariam? E, dois, o Leon Edwards topa defender o cinturão em território inimigo menos de três meses depois? Por um lado ou por outro, não me parece uma negociação simples. Então, o drama é esse. Se o campeão dos meio-médios não quiser, o Tsarukian realmente estiver com problemas e o Chandler for esperar o McGregor, só sobra o Charles. E isso seria um presentaço do destino, traria de volta a oportunidade que o corte no supercílio tirou. Ele não precisaria vencer mais duas, mais um ano de trabalho, fazer malabarismo pra voltar ao topo. Teria uma chance limpa dias depois de completar 35 anos. Imagina só o Charles vir o primeiro campeão com mais de 35 na história dos leves. Realmente iluminado, como diz a sua corrente favorita. Só que confesso que tem muito pensamento desejoso aí no meio. Esse tá longe de ser o cenário mais provável. Porque ainda que tudo isso aconteça, o meio-médio não quer, o Tsarukian tá com problema, o Chandler vai esperar o McGregor, o Slama Rachev, que é o número um peso por peso, pode simplesmente bater o pé. Ele já aceitou duas lutas com o Charles. É motivação zero pra ele refazer. Alto risco, baixa recompensa. É papo dele preferir o Ganro, que pelo menos é um nome novo no currículo. Ou até adiar o retorno. Simplesmente não lutar em Abu Dhabi. Ele tem visto o americano. Pode lutar em novembro, no Madison Square Garden, em dezembro, em Las Vegas. Acho esse cenário possível porque, dessa vez, a Abu Dhabi não depende tanto dele. Tem o Hans Atkmaev voltando e há a chance de rolar Magomed Ankalaev versus Poatan por lá. Compondo com o Sharabullet, Shavkat Rakmonov e companhia, a ausência do Mahashev não é terrível. Se a gente falar de probabilidade, dentro de tudo que apareceu pro Charles nos últimos dias, Dan Hooker, Matheus Ganro, Kobi Kovento, Alexander Volkanovski, Mahashev em Abu Dhabi de cara é a menor delas. Então, botando o pé no chão, pra mim, a melhor opção, de muito longe, é o ex-campeão dos penas. Volk já avisou. Tô ficando velho e não vou esperar até 2025 pelo vencedor de Topura versus Holloway. Me dê o Charles e vamos fazer uma super luta entre lendas. Excelente. Luta grande, vai atrair bastante atenção. Adversário com currículo extenso, popular, respeitado. Pergunta aí, quem faz mais pro currículo do Charles? Volkanovski, Ganro ou Hooker? Eu acho que o Volkanovski faz mais até do que o Kobi Kovento. Esses dois serão destaque e estarão no pôster de qualquer um dos pay-per-views até o final do ano. Pode ser setembro na esfera, outubro em Salt Lake City ou Abu Dhabi, novembro Madison Square Garden ou dezembro em Las Vegas. Claro, se Mahashev topar, não tem nem o que pensar. Vai pro deserto, vai pra cima e tenta ser campeão. Do contrário, é empregar todas as forças no Volkanovski, que já fez todo o trabalho, desafiou ele publicamente. Proporção, risco, recompensa melhor? Não há. Tá aprovado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, onde você acha que o Charles deveria mirar? E se vocês acham que ele vai receber esse grande sorriso do destino, essa verdadeira colher de chá como o Dustin Poirier acabou de receber, né, disputando o cinturão no UFC 302? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, pra gente conseguir ser mais recomendado pelo algoritmo do YouTube. Se inscreve no nosso canal de corte do podcast do 6º Round, o link pro canal vai estar aqui. E não perde a resenha de ontem, em que eu tratei sobre o futuro de Alex Poitain. Tá bem claro, a gente já sabe quem ele vai enfrentar na próxima rodada, você clica aqui e descobre. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.